Tua presença, meu Senhor, posso notar Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar Onde em mistério tu te mostras Sem que os olhos possam ver Mas o percebe o coração que sabe crer Crer que o altar é o lugar da comunhão Onde humano e divino dão-se as mãos E os sabores desta terra se misturam aos do céu Frutos da vida que nos mostram quem tu és Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor Enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim Eterrisa a minha vida Eterrisa a minha vida Tua presença, meu Senhor, posso sentir Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim Onde as belezas desta terra Prenunciam as do céu Só pode ver o coração que sabe crer Crer que o eterno neste tempo já se faz E a vida humana neste altar é muito mais Pois a saudade é uma forma de ficar Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te louvarei, te bendirei Te glorificarei, Senhor E enquanto espero a Tua volta, eu volto aqui Te receber em mim Eterrisa a minha vida Te adorarei, Senhor, de todo o coração Te receber em mim Eterrisa a minha vida